Música Meu bem, por que este orgulho Se esta vida é só ilusão Por eu ser pobre, você despreza quem tanto te ama Só maltratando e magoando o meu coração Pode sorrir, pode falar como quiserem Por teu amor, andou sofrendo, você bem sabe Vive brincando com o sentimento de quem te adora Hoje sorria, talvez amanhã tudo se acabe Se algum dia eu te encontrar na estrada da vida Arrependida, quero implorar o meu perdão Quero dizer-te, agora é tarde, minha querida Já tenho outra, cansei de viver na solidão Música 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 Música